Eu tô falando, vocês vão gostar disso. Por que a gente não põe no jogo de basquete? Eu não vim aqui pra ver futebol. Mas não é o futebol. Cara, eu acho melhor ela ser bem gata. Aí, repórteres de campo mexicanas e repórteres americanas são bem diferentes. É, sabe quando você nunca vê essas repórteres da cintura pra baixo? Essa aí é o contrário. Ninguém sabe como é o rosto dela. Cara, olha só. Ela é tão gata que eu atropelaria a Lissa Milano com a Fran Dresch só pra chegar nela. Quer saber, essa gata me dá até vontade de hablar espanhol. Ela é tão quente que todos os aposentados da cidade querem passar um inverno com ela. Olha, quer saber, eu não ia conseguir jogar com essa mulher na lateral do campo. Eu ia errar os passes, eu ia marcar o cara errado, eu ia jogar que nem um perna de pau. Você faz isso de qualquer jeito. Olha, se um dia eu ficar sozinho com a... Suzane! Ah, que maravilha. E aí, pessoal? Tudo bem mais cedo, é? É, tudo bem. Ah, é a nossa vez. É isso aí. É isso aí, foi legal. Valeu, valeu. Até mais. Semana, se Deus quiser. E aí, amor? Vai ficar em casa num domingão, é? Ah, eu não sei. Por quê? Tá afim de sair? Ah, a gente podia ir passear de barco e comer alguma coisa. Ah, querida, olha só. Eu tava pensando em chamar a rapaziada pra cá de novo, mas se você quiser ficar em casa, a gente vai pra um bar. Bom, por que eu não posso ficar aqui com seus amigos? É, é que eu não quero te incomodar. Eu nunca disse que me incomodavam. Por quê? Você nunca fica aqui quando a gente vê o jogo. Se você ficasse, com certeza ficaria incomodada. Ah, já entendi. Não me quero aqui enquanto vê o jogo com seus amiguinhos. Amor, por que você acha que o problema é com você? A gente só quer ver o jogo só isso. Eu gosto de basquete também, porque eu não posso assistir. Você pode? Só que não com a gente. Olha, amor, eu te amo. É que às vezes eu preciso de um tempinho com a rapaziada, entende? Assim é... Conversa de homem. Bom, eu vou ficar aqui. Então pode ir pro seu bar fedorento e ficar com seus amiguinhos. Suzá, ele não fala desse jeito, vai. É, o que que tem pro jantar? Eu não sei, Benzinho. Por que não vê com seus amigos? Passa o leite aí pra mim. Você quer mesmo que eu faça isso? Talvez prefira que um amiguinho seu passe o leite. Eu espero que não esteja assim quando minha mãe chegar. Ah, eu pensei que não ia me querer em casa quando ela chegasse. Eu já atrapalhei seu tempo com seus amigos. Não quero atrapalhar com a sua mãe. A vovó é em casa? Por duas semanas. E não chame ela de vovó, por favor. Você sabe que ela odeia isso. Por que ela vai ficar aqui? Eu fiz a mesma pergunta. Ela vai pra um apartamento novo, só que ainda não tá pronto. Kevin, ela vai dormir no seu quarto, então deixa limpo. Eu arrumei a cama. Olha, se tiver alguma coisa lá que você não quer que ela veja, acho bom você tirar a água. Que banheiro ela vai usar? O nosso. Ele falou na sua cara que não queria que você visse o jogo com ele. Isso, dá pra acreditar? Que bom. Susan, esse homem te ama. Mas que inveja. Hello, tá prestando atenção? Ele disse que não me queria em casa. Ele te falou a verdade. Eu queria ter um homem tão honesto, sem jogos, sem tentar descobrir se ele tem dinheiro ou se ele só falou pra você não ficar brava. Então acha que o Nick tá certo. O que você acha? Que ele tá certo? Não. Por isso eu pensei em domingo que vem, nós duas irmos pro bar, pegar uma mesa do lado da dele pra provar que podemos ficar. Você tá perseguindo ele. Você não acha? Você não persegue seu próprio marido. Você podia ser a primeira. Ah, eu não durmo numa cama de menino desde que me deu na minha cama quando eu tinha cinco anos, lembra? É. O que aconteceu com o prédio que você tava, hein? Ah, já vão demolir. Um cara pisou na bola na construção e agora tá caindo aos pedaços. Parece a linha de Saylohan. Pode ir. Deixa, deixa. Ah, sabe, pra mim tá bom. Eu ganhei um dinheiro pra me manter nesse tempinho e aproveitei e comprei um relógio novinho pra mim. Vamos! Só não fala pra Suzana, ela vai querer te expulsar. Quero vê-la tentar. Oi, Marilyn, você pode ir? Ah, quer que eu te leve pra fazer compra, né? Eu economizei pra comprar uma coisa. Economizou? Tô impressionada. O que é isso? É uma bela calça da Baby Puff. E quem é essa Baby Puff? A filha do Pediri. Ela tem uma linha de roupas dela. É, e o que tem na coleção? Macacãozinho de couro e copinho de platina? E quanto é que custa essa calça, hein? Custa 150. 150 pratas? Eu que não vou deixar você gastar essa grana numa calça, não. Menina, eu faço essa peça com 20 pratas. Só preciso do tecido e minha máquina de costura. Sério? Sabe fazer roupa? De onde acha que elas vêm? Da loja. Te falei pra não colocar em escola particular. Oi, mãe. Kevin, o que você tá fazendo? Tô fazendo uma cabana. Porque um dia o mundo vai acabar e a gente vai vagar aí como nômades. Só os mais fortes viverão. E eu vou estar preparado. Pode abrir pra mim? Não. Oi, amor. Você deixou ele fazer isso aí? Deixei. Ele queria dormir numa moita lá fora. Eu teria gostado se tivesse falado comigo antes. Ou talvez seja outro assunto que só fala com seus amiguinhos. Tudo bem. Tudo bem. Jogo. Bola. Não. Pra fora. É, só que você não tá sendo nem um pouco razoável, viu, querida? Eu estou sendo razoável. Tá bom. Então tá. Não tenta me agradar. Eu não quis te agradar. Eu só tô concordando com você. Mas se não acredita no que concordou, então quis me agradar. E eu não quero que desista dos seus princípios só pra me agradar. Ou que comece a mentir e fazer coisas escondido porque acha que eu não encaro a verdade. Eu casei com você porque... Mas do que você tá falando? A gente tá discutindo, tá concordando? O que que tá rolando, hein? Você quer que eu fale tudo de novo? Não, não. Olha só. Você quer ver o jogo com a gente, domingo? Você tá me convidando? Bom, eu acho que tô te convidando. Não. Você perguntou se eu queria ir. Não disse que você queria que eu fosse. Tudo bem. Suzane, eu gostaria muito que você fosse comigo e com os meus amigos ver o jogo no domingo. Será que você quer ir com a gente? Por que falou como se eu fosse criança? Não. Tá bom. Tá bom. Eu só tava brincando. Sim, obrigada. Vou adorar. Cara, ela comeu sua mente. Sexto dia. Tá ficando difícil aqui. Sinto falta da minha família. E as balinhas tão acabando. Uau. Você é boa nisso. Onde aprendeu costurar? Na escola. Antes eles ensinavam coisas. Você saía da escola com um diploma, arrumava um emprego e uma vida. Agora sai endividada, burra e volta pra casa. O que é um diploma? Meu Deus. Mas então, não tinha estilistas na época e não era pra sair comprando o ano todo. Ah, não. Comprava roupa no fim de agosto e ela durava o ano todo. Mas e se saísse de moda? Você saía junto com ela. Discença, senhora. Posso usar sua tomada? Onde você pensa que tá? No futuro. Pode usar. Viu? Esse é o problema da imaginação. Vocês querem alguma coisa? Sim, sim. Um prato de nachos, por favor. Não sou latina. Eu sei, mas me faz falar outra língua. Olha, eu adoraria me perder com você numa. Se isso acontecesse, nós dois morreríamos. Olha, eu queria pedir desculpa pelos meus amigos aqui. Eles estão sonhando muito hoje. Mas se sair comigo, eu posso pedir desculpa com mais intensidade. Nem a pau, Galanzinho. Eu vou pra longe. E eu tô de olho. E aí, gente? Oi, que surpresa. E aí, pessoal? Oi, rapaziada. Pode ser. Senta aí, Suzana. O que você não falou que ia trazer a Suzana? Olha só que engraçado. O Nick não queria que eu viesse. Mas eu disse que gostava de vocês, que gostava de basquete e que isso ia ser legal. Isso aí é. Que história legal. Nick, eu tenho que te mostrar a camisa autografada que tem lá na frente, sabia? Eu vi quando eu entrei. Viu nada. Por aqui, por favor. Fala aí. Qual é o seu problema, amigo? Você não ouviu. Eu não queria que ela viesse. E o que ela tá fazendo aqui? Fui eu que convidei. Por que que você fez isso? Cara, eu sou casado. Cadê a camisa autografada? É isso aí, rapaz. E o que eu gosto? Olha que gracinha. Graças. Sua esposa sabe que você fala espanhol? Não compreende? Gracinha, é. Alguém tá querendo uma bela gorjeta. Vocês viram aquilo? Não. Droga. O Rondo tá jogando que nem uma menininha, porque ele não vai pra cima. Porque toda vez que ele faz isso, jogam ele no chão. Pode crer. Eu gosto dele. Eu também. E aposto desde que ele marca ponto no próximo ataque. Com certeza. Tô dentro. Eu quero levar essa grana. Tá legal. Vocês gostam de perder dinheiro, né? Amor, pode me dar dez pratas? Isso! Vai me dar uma chance pra recuperar minha grana? Tá bom, Danny DeVito tentando ser homem. Dez pratas que ele consegue. Tá bom. Você tá falando de uma louca? Toma aí. Toda vez ele erra. E aí? E aí? Vinte pratas que vai ser falta. Ah, não. Tá bom. Essa daqui é minha última grana. Só vem pra mamãe. Ah, eu tô foda. Pra mim já é. Eu também. E você, Martin? Vai mais uma? O dobrou nada? É, pra mim é nada. Eu tô mais duro que cimento a nada. Ah, meu Deus. Bom, por hoje é só. Vejo vocês semana que vem. Ah, eu não sei. Pode ver. Tchau, tchau. 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 Foi muito legal, né? Tchau. Oi, gente. Chegamos. Oi, pessoal. Oi, Kevin. E aí? Como foi o jogo? Foi muito bom. Mãe, pai, olha o que a Marilyn fez. Oh, meu Deus. Que calça linda. Você que fez, Marilyn? Eu mesma. Fique comigo e aprende coisa boa. Eu nem acredito. É igualzinha a calça da Baby Puff. Mas, essa é a melhor parte. Bam! Tenho meu próprio logotipo. Pode tirar. Eu tenho que terminar a costura de dentro. Tá bom. Bom trabalho, Marilyn. Sorte sua que eu tô aqui. Senão ia te custar uma grana. O dia foi muito bacana. E ganhei uma grana pro spa. Ah, eu tenho muita certeza de que você achou esse dia muito bacana. Ah, qual é? Não azeda. Admita, os rapazes gostaram e você sabe disso. Olha, você pode ter achado isso. Mas, pra mim, foi uma grande atuação do filme Homens que se seguram na frente de uma mulher. Tá legal. Você só tá irritado porque queria que fosse ruim e não foi. Você tá falando besteira. Não, aí é que se engana. Porque mulheres não precisam mudar o comportamento quando tem um homem por perto. Agora, se você me dá licença, eu preciso marcar um spa pra mim. E quero 65 que me dê. alguns dias. Buenos dias, meninas. Oi. Olá. Olá. Graças. De nada. Pra você? Obrigada. Não foi nada. Tchau. Tchau. Adorei esses paus. Esse cara deixou até meu aplique molhado. Gente, eu sei que ele não tem grana, mas até me deu vontade de empobrecer. Ainda bem que eu não sei o nome dele, porque podia falar sem querer enquanto duro. Só pra gente conversar aqui, vamos chamar ele de... Nick! Nick, oi! Quem quer ser paparicado? Olha, massagem shiatsu com abacate e pedra quente. Nossa, que coisa nojenta. Vocês vão querer fazer o quê? Ah, eu vou querer a massagem do Nick. Eu vou querer essa primeira, e minha prima, quem vai querer a da Oprah? É orgânica. Hum, essa aí parece boa, hein? Ah, Suzane, olha só, água de pepino. Eu já tenho água. Não, não tem essa. Qual o problema do seu marido? O quê? Sabe que o namorado da Giovanni traiu ela? A gente tem que animá-la, mas não dá com ele aqui. Eu não sabia que ele vinha. Como é que eu não sabia que ele vinha? Ele é meu marido, e não preciso saber tudo o que ele faz. Olha, eu vou te falar, essa aqui é com as pedras... Essa é a água de pepino? Ah, vai fritar. As pedras. Ah, esquisita. E aí, Spalding? Quer navegar? Não? É, tá certo. Acho melhor a gente não gastar bateria. Que tal só um vídeo? Vai, um bem clássico. Tá, vamos ver. Eu ouvi essa quando era menino, chama Good Life. É bom, né? Shhh. Não canta assim tão alto. Ô, Kevin. Eu sei que você tá aí. Não queremos confusão. Não tem nada aqui pra você. E olha só, é melhor nem vir. Tanto faz. Quando a Marilyn acordar da soneca, fala que eu fui pro shopping. Já ia partir pra violência. Uh, nesse aqui vai ficar bem você. Melão mágico, é? Ah. Tá bom. Suzane, você não falou que o Nick entendia tanto de unha? Eu não sabia. Olha, os negros nem ligavam pras unhas até o filme O Príncipe das Mulheres. Aí, tudo começou a mudar. Ai, nossa. O Príncipe das Mulheres. Ai, Ed Murphy. Durante anos, eu só saí com caras com bigode. Todo aquele chocolate. Acredita que a Halle Berry fez a mulher sem graça no filme? Não, pois é. E a Eta Kid? Eu ainda estou sem calcinha, Marcos. Olha, esse aqui fica bem você. Se você usar esse aqui, eu vou ter que passar muito tempo com suas unhas. Olha só isso. Outro reality show. Agora, esposas do hip hop. O quê? Sabe que só tem três esposas no mundo do rap e todas as outras são só mamães. É assim que o programa diria chamar. As mamãezonas do hip hop. Eu não ia querer um monte de câmeras na minha casa. Ah, eles podiam gravar você com esse esmalte aí. Como estão, senhoritas? Bem. Ah, eu estou ótima. Tô bem. Que ótimo. Eu volto daqui a pouco. Tá bom. Que calça apertada. Nem fala. Faz meu jeans mais justo, pareceu o mais largo. Nem me fale, credo. E essa camisetinha justa? Dá pra respirar só com o pulmão de cada vez. Aí o cara malha. Só que o teste pro crepúsculo já foi, né gente? Aí um dos homens ligou. Tá querendo desafiar ele pra ver quem tem a sobrancelha mais. Ai, essa foi legal. Olha, essa roupinha justa aí não dá. É embaçado. Indico. É. Nick. Tudo pronto pra fazer o pé? Vamos lá. É... Você vai fazer o pé? Bom, eu queria que eles tirassem esses calombos da minha cabeça. Mas se arrumarem meu pé e deixar bonitinho, já tá bom. Uhum. Então tá, meninas. A gente se vê no final. É isso aí. Na próxima, traz aí seu namorado. É... Vai, vai, Nick. Manda pra lá. Que engraçado. Tchau, Nick. É. Ei. Oi. Oi, linda. Olha você. Você já vai embora? É, meu apê tá pronto. E por mais triste que seja ir embora, eu já vou. Um carpete novinho me espera. Ei. Dá uma voltinha e me deixa dar uma olhada em você toda bonita. Hum. Que jaqueta bacana. Onde conseguiu? É da Baby Puff. Foi sem pratas? Como economizei a grana com a sua calça, comprei a jaqueta no lugar. Lindsay, eu só fiz a calça pra você porque queria que aprendesse a dar valor pro dinheiro. E daí você vai e paga sem pratas por isso? Menina, você não entendeu a minha mensagem. Desculpa, mas você também não entendeu a minha mensagem. E qual seria? Eu queria dar a Baby Puff. Você não é tão nova pra não ser esganada. Não sei como as crianças não desaparecem. Oi, amor. Oi, linda. Cadê o Kevin? Ah, ele tava fedendo. Eu pedi pra ele desarmar a tenda e tomar banho. Você parece relaxado. Mas meus pés ficaram tão bem depois daquilo que eu não quero nem me levantar daqui. Olha, vou te falar, toda aquela limpeza, massagem, cremes, apara, pinta e lixa. Eu nunca fui tão bem tratado em toda a minha vida. Legal, que bom que você gostou. É, foi bem gostoso. Na verdade, eu fiz isso só pra me vingar de você. Eu achei que você ia ficar mal lá com as meninas, mas elas curtiram. Elas não curtiram. Eu também não. Nick, provou o que queria. Vou deixar você e seus amigos saírem e se divertirem. Desculpa. Peraí, peraí. Repete isso. Nick Kingston Persons, me desculpa. Uma desculpa e a podóloga. Escuta, você me manda um rádio e umas meias porque eu não quero mais nada até eu me aposentar. Tá, escuta. Que bom que você gostou. Mas nunca mais quero te ver naquele lugar. Posso ir quando você não tiver? Não. O que é que eu vou falar pra aquela branquinha? Não. Não. O que é que eu vou falar pra aquela branquinha? O que eu não quero te ver. O que é que eu vou falar pra galera. Não. Mas nada. É uma coisa que eu estou com aếca. Obrigado.